Música Eu decidi ficar 24 horas sem mexer nas minhas redes sociais Porque tava me fazendo mal E eu tô assim, qualquer coisa que eu abro o celular já me rita Música Música Tem uma semana que eu tô sofrendo com muita ansiedade Muita angústia É, ponto E se eu ficar mais uma semana assim Ou eu vou apagar todas as minhas redes sociais E mudar pra uma ilha deserta Ou eu vou direto pro hospício Música Música Ai, Cade, como museu dramática Sou mesmo, sou dramática Adoro atenção Mas o pior é que eu nem tô fazendo isso por atenção Semana passada foi uma semana de angústia pra mim Tava tudo certo, mas ao mesmo tempo tava tudo errado Uma ansiedade inexplicável E aí eu tava sentada ontem na minha sacada Pensei assim, eu não quero viver desse jeito Música Vou ver quanto tempo eu consigo ficar sem celular E o que é que eu sinto Eu não vou consumir nenhum tipo de conteúdo Pelo tempo que eu aguentar Eu falei 24 horas Porque eu acho que é o único tempo que eu vou aguentar Sem redes sociais, francamente Música 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 Kiki Oh meu Deus, mentira Amei, meu amor, obrigado Agora eu vou fazer um pra mim Meu feedback desse um dia é que Felicíssimo Realmente Eu amo tanto a internet Mas a ansiedade é tanta Parece que o tempo todo Não sei explicar Eu tô aqui faz tanto tempo Eu nunca surto O dia que eu surtar, surtar Eu meto o pé Eu acho que caiu uma abelha no café Não me leve mal Eu ainda tô de pijama Eu só botei isso aqui pra esconder Não de vocês Esconder de mim mesmo Sabe quando você se olha no espelho e você fala PQP, ainda tô de pijama Eu estou basicamente um dia Um dia sem redes sociais E tá sendo ótimo pra mim Pra falar a verdade Às vezes eu entro no meu celular E vou dire... Nossa, como a nossa sociedade é viciada, né? Like Bitches tão fazendo vídeo de challenge De 24 horas sem usar celular E eu sou bitches Eu sou bitches Eu fui falar com a minha terapeuta hoje Que eu estava de castigo do meu celular Porque tava me fazendo muito, 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 muito mal E ela concordou Tipo assim You go queen E aí ela falou Tente se distanciar da mente como um pensador E foque na catarina observadora Falei assim What the fuck? Brincadeira, não falei isso não Honestamente, eu tô adorando observar as coisas Meu celular tocou E como eu já tinha falado pra vocês antes Eu sou permitida a usar o WhatsApp Porque eu moro em outro país E eu preciso falar com a minha família Eu que faço as regras Eu ainda não almocei Se eu não fizer meu almoço na frente de vocês Eu não vou fazer Gente, eu vou fazer na frente de vocês É embaraçoso falar isso em voz alta Mas meus sonhos são a princesa da gente Olha como eu tô me alimentando bem Nossa, Cati Sua comida tá tão queimada Eu gosto assim Eu só tiro do forno Quando sai carvão Me deixa mais feliz Hoje eu tô animadíssima Que eu vou ver a estreia Do filme de Ariel Tô aqui me arrumando pra ver E eu tô super animada E eu tô falando baixinho Porque o Celipe tá fazendo uma prova E essa é a minha maquiagem Basicamente todos os dias Que vocês já estão enjoados de ver Quando eu não seco meu cabelo Ele fica andulado Eu puxei a minha mãe O cabelo dela é igual Aí às vezes Como meu cabelo tá muito grande E for com calor Aí eu prefiro fazer um coque Que me incomoda menos E eu sempre saio com esse coque Todos os dias É só enrolar E tá pronto Menina de mil snacks De mil e um snacks O snack que eu peguei Foi o combos Você acredita que humilhação Hoje pra Gabriel Eu fui pra Disney com a prima minha Do namorado dela, Gabi Era viciada em um snack Chamado Que todo mundo adiava combos E aí eu falei assim Que negócio horrível é esse Rapaz, quando eu provei Fiquei viciada Aí eu tava falando pra ela Que de mil snacks pra escolher O que eu escolhi pra comer no cinema Foi o combos Que humilhação Mil snacks De mil e um snacks O snack que eu peguei Foi o combos Você acredita que humilhação O filme da Ariel foi lindo Eu chorei tipo duas vezes E se você tiver a oportunidade De ver, fecha Saúde, Kikinho Saúde Obrigado Minha vida cinza Eu não tava com vontade De socializar na hora Mas agora eu tô Quando eu lavo cabelo Eu gosto de passar Serum no cabelo Eu já fiz publi desse Inclusive da Kerastase E eu boto meu eye patches Que ajuda a tirar a olheira De puff Hidratante no meu rosto Sempre importante Nós dormimos Glazed E também eu tô amando Passar creme no corpo Esse daqui Eu já fiz publi também Que é da Skelt Mas o que eu faço É porque eu realmente Uso todos os dias Amo, amo É porque eu acho que eu tô amando É porque 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 eu tô amando Bom dia, fofuras Bom, tô falando baixo porque o Felipe tá dormindo Ontem eu vi Ariel Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida Foi incrível Eu botei isso daqui pra debuff Eu tenho, acho que 72 horas sem estar no celular E como hoje é sábado Eu não tô com vontade e vontade de voltar Mas eu queria voltar, sabe? Eu acho que eu vou voltar hoje Vamos fazer um café dele Tchau, tchau 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 Tá bom, gente Agora eu vou sentar minha bundinha aqui E vou abrir o meu Instagram Tô morrendo de vontade pra falar a verdade Tô me coçando Não que algum coisa especial vai ter acontecido Nessas poucas horas Eu acho um desafio legal pra ser testada Realmente, assim Tô muito menos ansiosa Sério, meio profundo Meu coração Muito menos E aí eu falei com minha terapeuta Você lembra? E ela falou pra gente Tentar balancear Então não ser 24 horas assim Tocar em rede social Mas também não ser O dia inteiro em rede social Balancear os horários E o xilagar E eu vou fazer encontro com vocês Amo vocês, beijo Tchau Tchau